Serginho é um menino de apenas 19 anos, mas com uma longa história de luta. Ele tem uma rara doença de pele e os pais lutam na justiça para conseguir os custeios do tratamento. Enquanto isso, um torneio de boliche vai ser realizado neste sábado para arrecadar fundos para a família. Vale a pena a gente conferir esta reportagem que conta a história do Serginho. Quem mostra para a gente é a repórter Fernanda Trindade. Em março de 1998, nasceu o Serginho. Até então, Rita, que é sua mãe, não fazia a menor ideia de que seu filho já tinha uma doença. O Serginho tem epidermólise bolhosa, foi acometido por um tumor na perna direita, onde já foi amputado. Está em tratamento de um outro tumor no dorso. E ele tem 19 anos e já nasceu com essa doença. Rita, hoje em dia, vive apenas de doações. Nem o Estado e muito menos a Prefeitura dão alguma assistência. Por isso, a saída para ela é aproveitar a generosidade das pessoas. Ele está exatamente vivendo de doações. Eu não tenho condições de pleitear o tratamento dele. Já está no judicial. Já teve uma equipe médica que disse que o caso dele não é de extrema urgência, sendo que ele já perdeu uma perninha por conta de esperar esses medicamentos pelo SUS, pelo Estado. Nosso Estado não tem nos ajudado, não tem apoiado o nosso município tão pouco. O que eles oferecem é muito pouco para mim cuidar dele. E ele necessita de cuidados especiais. Epidermólise bolhosa não é uma doença normal, não é uma doença que se encontra a cada esquina. É uma doença rara, extremamente rara. E ele foi escolhido no nosso Estado, no nosso município. E eu me sinto de pé e mão amarrada porque eu não posso fazer nada. Quem conhece o Serginho logo se encanta. Isso porque ele demonstra claramente ao conversar que tem uma alegria imensa e vontade de viver. Você gosta de esporte? Eu adoro esporte, tanto de futebol quanto de vôlei, de boliche também, tudo. Você acompanha bastante? Você está sempre ligado? Sim, acompanho bastante. Dos outros times não, mas é do meu time. Qual que é o seu time? O meu time é o Corinthians. E o boliche, você já sabe alguma coisa? Como é que é? Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu sei que tem que fazer strike. Algumas ações estão sendo realizadas para ajudar o garoto. E nesse sábado acontece mais uma. Aproveitando que ele gosta muito de esporte, um torneio com jogadores de boliche será realizado das 9 horas até o meio-dia. E o lucro será todo revertido para ele. Nós conhecemos a história do Serginho através da Patrícia, do Rei da Esfira, nossa parceira aqui do boliche. E ficamos bastante sensibilizados com a história dele. E decidimos fazer esse campeonato para poder reverter toda a verba em prol do Serginho. Há três semanas, Divino, que é proprietário desse boliche, descobriu a história do Serginho. E bastou uma conversa com o menino para ele decidir fazer uma ação. Por isso, agora, o Divino faz um convite. Aproveito para convidar todos os nossos clientes e amigos, que gostam do boliche, amantes do boliche, que possam estar aqui no sábado de coração aberto, passar momentos agradáveis, se divertir bastante e poder fazer uma boa ação em prol do Serginho. Além disso, o Serginho também deixa o seu convite mais que especial. Eu quero convidar vocês de Cuiabá também, não só de Barça Grande, para estar aqui e aproveitar e se conhecer. Rita, que aprende muito com o seu filho, agradece as pessoas que o ajudam. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por ter posto pessoas maravilhosas no nosso caminho. E convidar o pessoal, né, para estar vindo aí no evento, porque vai ser bacana, o Serginho vai estar aqui. E para você que deseja doar, entre em contato com o Serginho pelo Facebook Sérgio Ferreira da Silva, para ter maiores informações.